Vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim Vontade de casar, preciso pra gente cuidar, pra sempre te adorar Os tempos e a janta, os tantos, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar, não vai parar O novo escar de olhos tá passando mais de um mês, a gente fica velho quem a gente fez Então deixa o nosso todo acabar, esteja aqui Todo mundo cantando no refrão comigo, parceiro? Vamos lá! Só vocês! Vamos! Vamos fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim Vou ser de mim, vamos até o fim Vamos! Vamos fazer assim, eu vou perder assim Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim Eu vou ser cuidar de mim, eu não desisto de você E nem eu sei de quem, vamos até o fim A mão pra mim Fala, fala, fala 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 Não vai parar Vamos ficar de ódio A nossa alma vai jantar A gente fica vendo O que a gente vê Hoje o nosso mundo vai acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Vamos fazer assim Eu doido de você Você me dá de mim Eu desisto de você Em meu ser de ti Vamos ver o que eu vou Vamos fazer assim Vamos fazer assim Eu doido de você Você me dá de mim Eu desisto de você Em meu ser de ti Vamos ver o que eu vou Vamos fazer assim Eu doido de você Eu desisto de você Amém.